Jéssica já saiu do prédio, está tudo liberado. Gente! Quem é que vai chamar um monte de boy de sunga branca pra festa? Quem? 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 Você, né? Ah, mas, Ferdinando, eu vou adorar. Só que isso aqui não é uma festa gay, é um aniversariozinho. Dona Jo, deixa comigo. Aqui. Leblon Style. Olha aqui. Elegância, minimalismo, sacou? Ok, música, eletrônica. Olha só a carrapeta, Dona Jo. Isso eu sei fazer. Adorei isso, viado. Aí, na moral, vocês estão cheios de vacilação, rapaz. Esse negócio de picape, não sei o que lá, minimalismo. O que você... O que Jéssica gosta? Quanto tempo eu conheço Jéssica? São quantas temporadas de vai e cola? É o quê? É, ó, churrasco, cerveja gelada, pagodinho. Já armei tudo. Fala tudo, Dona Jo, não é disso que ela gosta? É disso que ela gosta. Tô contigo, lacraia! Mas desculpa, Dona Jo, porque foi você que traumatizou a Jéssica, né? Então, se você gostou dessa ideia, a gente vai ter que fazer uma coisa diferente. Como é que é? É que você tem razão. Tá bom, eu aceito. Porque a última coisa que eu quero é causar mais um trauma na vida de Jéssica. Olha, gente, tô contando com vocês, hein? Tá vendo aí, ô, baby shark? Mais uma traumatizada na família. É isso, querido. A verdade dói. Infelizmente, dói, dói horrores. Tá? Então está decidido. A festa vai ser temática Leblon. Ferdi, Ferdi, Ferdi! Sabe por que eu te amo? Não. Porque eu olho pra tu e eu vejo a Beyoncé com o uniforme da Mangueira. Ah, Regineu. Regineu, meu parceiro, olha só a ideia que eu tive aqui. Que tal tu me ajudar a fazer uma festa verdadeiramente me-ense da Jéssica? Porra, meu irmão, eu tô sempre fechado contigo, não precisa nem pedir, quem é isso? Isso aqui é como, né, parceria? Regineu, você topa trabalhar com a gente numa festa com temática Leblon. O Thomas vai pagar seu voluntariado. Pô, vai pagar? Aí fica difícil, né, irmão? Aí eu já tô aqui de voluntário. Aí, na moral, isso é suborno, mané. Isso é suborno. Terezão! Terezão! Oh, meu Deus do céu! Olha que eu tô olhando. Ah, meu, não tem saída. Ah, tem saída, não tem saída. Aparece quem? És tu, mulher? Coisa maravilhosa, coisa sexy. Olha só no que eu tô pensando aqui. O que que tu acha de me ajudar a fazer uma festa me-ense, de raiz, com surracho, cerveja, tudo que tem direito? Porque, assim, aqueles pessoal ali, eles tão querendo fazer uma festa Leblon chique pra Jéssica Etch, entendeu? E tão querendo fazer um bagulho completamente diferente do que nós combinamos, do que a gente acha real pra ela. Que bagulho é esse, Terezão? Pertão com perturbação que vocês tiveram com perturbação é levar você pra macumba, pra amarrar o mal, pra tirar esse espírito ruim que tá nos três. A festa vai te ser tema meia. Sou eu que vou pagar. Tá resolvido. E Reginel vai trazer as comidinhas que vêm da onde? Do meia. Então, ô Sernobil, deixa eu falar com você. É que Reginel já tá comprometido com a gente. Desculpa. Eu não tô te entendendo, Reginel. Você tá se trocando por essas duas aí? Sabe o que que é, minha rainha? Porque o pessoal aqui vai pagar melhor, entendeu? Ah, entendi. Então, tu prefere moeda do que mexilhão? Pô, olha, aí... Pô, vocês me entendem, né? Aí, gente, aí é complicado. Aí é minha rainha, aí não tem... Que, 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 que... Isso sim é suborno. Meu Deus, isso aí é rachadinha. Ah, tu fizer o serviço direitinho, mais tarde vou te dar um presente. É uma caixinha que fica abaixo do umbigo. Um pau, amor. Vai querer também? Então, desculpa, é que eu se empolguei. Segura a tua onda aí, viu? Vou trazer tudo da Meier Foods. É vendido mesmo, viu? Gente, olha só, eu não abro mão da festa Leblon, tá? Ainda mais que o Thomas é Rio, que vai bancar tudo. Vou, 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 vou bancar tudo. Vou pedir pra, pra... Alejandro pegar as coisas na Delicatesse, o quê? Um caviar, um bleninho, um champanhe, coisa simples, entendeu? Aliás, eu vou falar pra ele pagar com o cartão dele, que eu cubro na segunda-feira, quando sai o lucro da bolsa de valores. Peraí, como assim você tá de conversinha com o Alejandro longe de mim? A gente conversa às vezes, qual é o problema? Aliás, tem que ir, encontrar com o Alejandro. Exatamente a minha deixa. Fala assim, gente, tem alguém furando o meu olho aqui, eu não tô percebendo, dá licença que eu vou resolver isso. Vai! Pô, aí, rapaziada, vai ficar difícil competir, hein? Caviar, champanhe, delicatesse, pô. Para, sabe, esse negócio de caviar com champanhe? Para, sabe? Nós vamos botar o quê? A linguiça, não é não? A calabresa com aquela cebola, gostou de... Aquele bife de figas na grelha, descendo aquele sangue. Isso se quer comida. Esse negócio aí de caviar é coisa de gente besta. Jéssica. Peraí, 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 peraí. Pode ser coisa de gente besta, que é a Jéssica, mas o que importa é que eu tive uma ideia que vai resolver todos os problemas e quem vai ajudar és tu, meu querido. Ih, ó, ó, ó. É muito simples, para com isso, rapaz. Você é uma contratação cara do canal, tava lá no porta dos fundos, deu pra cá, pra quê? Pra resolver o episódio. Foi caro, o que será que é? Foi caro. Foi caro, foi caro. O que é que tu vai fazer? Tu vai pegar o telefone, dar delicatesse... Que é o Alejandro, a Otazinha, pegar a comenda. Que eu sei qual que é a delicatesse. Tu vai ligar pra lá, vai se passar pelo Alejandro e vai cancelar todos os pedidos. Eu não tenho esse talento. Como não, rapaz? Olha pra mim. Eu não sou imitador. Não tem como. Olha só, eu tenho a voz grossa, entendeu? E tem sotaque carioca. Terezão tem o quê? Tem a caixa de som na garganta, entendeu? É um baile funk que ela tem dentro dela. Você é um ator neutro, Lobianco. Você tem humor inglês. Eu sou inglês. Então, irmão, liga pra lá e resolve esse bagulho. Vou ligar. Liga lá, 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 lá. Vem lá, essa merda logo. Liga, fala. Tô ligando. Vai. Liga aí. Ficou, espera. Deixa eu me concentrar também. Coneca. Ei, concentra. O Brasil todo vai... Vai. Rola, 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 rola. Ih, eu gostei. Que a rola rolou, eu gostei, vai. Sou o Alejandro, muito lindo. Esquece ela logo, essa merda. Fica cancelando. Um amigo, um amigo, um amigo, um amigo, um amigo, um pedido. Cancelado. Cancelado. Graça, graça. Não. Cancelado, pronto. Graça não era nem errado o que você tinha que falar. Graça, graça. Fica cancelado, pronto. Eu importe.